Bom dia, família! Bora tomar café? Então, aqui ó, meu cafezinho aqui da Roça, foi o mesmo que fiz, gostoso. Cafezinho. Ah, gente, o gostoso, só vou falar isso pra vocês. Um bolinho, ó, riqueijãozinho que eu ganhei, ele tem um biscoitinho, ó. Cafezinho aqui da Roça, perfeito. Aqui na Roça o café precisa ser reforçado, né, gente? Mas eu já tomei um copo cheio de leite, né? Agora eu vou tomar o meu cafezinho. Delicioso, gente. Reforçado pra aguentar o dia, né? Pãozinho com requeijão, ó. Requeijão é doado ali do sítio da vizinha, né? Da Rose e do Cirlé, né? Doou esse requeijão maravilhoso pra gente. Você derrete ele e coloca no pão, fica maravilhoso. Ó. Então é isso aí, gente. Café da manhã aqui da Roça é reforçado, hein? Trem é quente. Bom dia, gente. Agradecida. Bom dia.